Acompanhe agora o programa Prefeitura em Ação. Programa semanal com notícias e informações da Prefeitura Municipal de Araxá. Olá, bom dia, eu sou Marcos Roberto, hoje é sexta-feira, dia três de junho, contamos com a sua companhia aqui no nosso programa semanal, ao meu lado está Jaque, bom dia, Jaque. Bom dia, Marquinhos, bom dia, ouvintes, eu sou Jaque Barbosa, fique agora com as últimas informações da administração municipal. A segunda etapa do projeto Castra Ação da Prefeitura de Araxá já tem data marcada, será entre os dias nove e dezenove de junho e dessa vez também vai contemplar famílias da zona rural. Isso mesmo, Marquinhos, até o dia dezessete, os procedimentos serão realizados em Galpão, na avenida João Paulo II e nos dias dezoito e dezenove de junho, o projeto Castra Ação vai até a comunidade do Itaipu, na zona rural de Araxá. O projeto Castra Ação conta com investimento de seiscentos e sessenta mil em recursos próprios da Prefeitura de Araxá e os procedimentos serão feitos através de parceria com o projeto Castra Móvel, uma clínica veterinária itinerante que atua em todo o estado desde dois mil e dezessete. A expectativa é que mil e seiscentos animais sejam esterilizados gratuitamente. O programa é voltado às famílias de baixa renda e para se inscrever é só ir até o departamento de vigilância ambiental no centro administrativo e fazer o cadastro. Saiba mais sobre a documentação necessária através do telefone da vigilância, anote aí, três meia nove um sete um vinte, três meia nove um setenta e um vinte. E as ações de combate a dengue realizadas pela vigilância ambiental da Secretaria Municipal de Saúde já chegaram às escolas públicas de Araxá. É isso aí, os alunos do CEMEIS e todas as escolas da rede pública municipal e estadual estão recebendo a peça teatral dez minutos contra a dengue. é um filme que trata do mesmo tema. A ideia é apresentar algumas ações simples de combate à prevenção à doença de forma lúdica e interativa com os alunos. Até o momento, mais de vinte instituições já receberam o projeto. O educador em saúde, Francinaldo Bessa, explica melhor sobre essa ação. Sabemos que as informações corretas na vida dessas pessoas que são jovens fazem toda a diferença. A Prefeitura Municipal ter feito esse trabalho incansável dia a dia, fortalecendo os nossos agentes de endemias e falando da importância que é estar combatendo o foco do mosquito da dengue. E agora uma notícia que enche a gente de orgulho. A escola municipal Alice Moura conquistou o primeiro lugar no programa de avaliação da alfabetização, o ProAlfa, entre todas as instituições avaliadas aqui em Araxá. O ProAlfa é aplicado pelo governo de Minas e o objetivo é verificar o nível de alfabetização das crianças matriculadas nas escolas públicas do estado. O exame anual avalia todos os alunos do segundo e quinto ano dos anos iniciais, nono ano dos anos finais e terceiro ano do ensino médio, nas disciplinas de língua portuguesa e matemática. E o resultado reflete as ações da atual gestão da Prefeitura de Araxá. São mobiliários novos, brinquedos lúdicos, tablets, laboratórios de informática e equipes altamente comprometidas com a qualidade do ensino. Já que estamos falando de educação, um projeto da Secretaria de Educação, em parceria com o Instituto Mosaic, está transformando a forma como as crianças lidam com a alimentação. O projeto Alimentação Saudável teve início em maio e vem realizando diversas ações onde os alunos das escolas municipais de Araxá aprendem de forma interdisciplinar sobre a importância da alimentação saudável. Todas as medidas das crianças estão sendo tomadas e estão sendo avaliados os costumes alimentares e também o acesso aos alimentos. Além disso, é desenvolvida uma vivência culinária com uma técnica em nutrição. Dessa vez, eles estão fazendo um delicioso sanduíche natural e um suco verde. E no próximo mês, a ação prevista é voltada para o meio ambiente e a valorização do solo como origem dos nossos alimentos. Os alunos vão fazer hortas suspensas com plantio de sementes em vasos por meio de materiais recicláveis. O projeto teve início em maio, tem duração de dois anos e alcança mil cento e setenta e seis alunos da educação integral de doze escolas do ensino fundamental. O coordenador da educação integral no município, Germano da Costa Lemos, explica a importância desse projeto. Vamos ouvi-lo. O objetivo é sensibilizar os alunos para a necessidade da alimentação saudável e a sua importância tanto para o crescimento físico quanto para a aprendizagem, possibilitando um acompanhamento técnico e ainda um processo de educação para a valorização dos alimentos e de sua origem. E a Secretaria Municipal de Educação já começou a distribuição de absorventes íntimos nas escolas municipais. A distribuição contempla o programa Dignidade Menstrual, que tem por objetivo combater a pobreza menstrual entre as alunas da Rede Municipal de Educação. São mais de doze mil reais investidos na compra de absorventes que estão sendo distribuídos em todas as escolas da Rede Municipal. A ideia é amparar as jovens que muitas das vezes, por falta do item de higiene, acaba faltando às aulas. Estima-se que pelo menos mil alunas em idade menstrual devem ser beneficiadas com o projeto. E se você é uma delas e está nos ouvindo, saiba que em breve o item já estará disponível em todas as escolas municipais. Se você precisar, é só falar com a sua professora ou qualquer pessoa aí da equipe da direção. E essa semana o Sistema Nacional de Emprego Cine de Araxá promoveu o Feirão do Emprego na Praça Arthur Bernardes. Foram ofertadas cento e setenta oportunidades de trabalho e cerca de trezentas pessoas participaram das atividades durante toda a manhã de terça-feira. O objetivo é aproximar trabalhadores em busca de uma vaga no mercado de trabalho das empresas com vagas abertas. E além das ofertas de emprego, a população também pode participar de cursos de qualificação. O Feirão do Emprego, organizado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo, faz parte da parceria com o projeto Escola do Emprego, do Instituto Movarte. Durante o mês de maio, o projeto desenvolveu diversas atividades, como palestras, oficinas e dinâmicas de grupo. E desde ontem, quinta-feira até domingo, Araxá promove um dos maiores eventos de queijos do mundo. O Tauá Grande Hotel de Araxá é mais uma vez o palco de concurso internacional. Palestra, treinamentos, degustação de queijos e exposição de produtos, Jaque. É, a Expo Queijo Brasil International X, o maior evento de queijos certificados. É mais de uma tonelada e meia de queijos divididos em categorias, cerca de oitocentos produtores inscritos e quinze países participantes. Isso mesmo, o evento valoriza o queijo de excelência e promove a expansão do mercado nacional e internacional, além de incentivar a capacitação e a qualificação dos produtores e de seus negócios. E este é mais um evento apoiado pela Prefeitura Municipal de Araxá para fomentar a nossa economia local, retornando Araxá ao cenário turístico. E no programa de hoje, no quadro Histórias da Nossa Gente, nós vamos falar de uma ação da Prefeitura de Araxá que está traçando um novo futuro para muita gente. Vamos ouvir a história do Victor Gabriel e quem conta é a sua mãe, a Márcia. Ela conta como que o projeto Viva a Vida transformou o filho pré-adolescente e motivou ele a ir em busca de um futuro melhor. Tá emocionante, viu? Então não sai daí, já já a gente acompanha. É daqui a pouquinho. Basta dar uma volta por Araxá pra ver como a Prefeitura cuida bem do esporte, do lazer e das pessoas. Nossas escolinhas esportivas são um sucesso e atendem centenas de jovens carentes em várias modalidades. Também é assim com o projeto Viva a Vida, que leva a esporte de qualidade, promovendo a inclusão de nossas crianças e jovens. O esporte paralímpico tem total apoio e completa estrutura de treinamento para as pessoas. Araxá valoriza e promove todos os esportes. Realizamos o Campeonato Ruralão e incentivamos a participação de adolescentes em diversas modalidades. Além disso, sinalizamos 136 quilômetros em diversas rotas para ciclismo e corridas, incentivando o lazer e o turismo esportivo e rural. Aqui, obstáculo, a gente enfrenta e vence. Bora? Prefeitura de Araxá. Cuidando do esporte. Cuidando de pessoas. Histórias da nossa gente. O meu medo não é dessa parte dele ser pai muito novo, mas sim dele envolver com coisas que não deve. Cheguei a pensar que não seria possível, que ele não ia desenvolver, que ele não ia para frente, que ele não ia me dar um novo mundo. A dona de casa, Márcia Percida Martins, de 38 anos, fala sobre o mais novo dos seus sete filhos, Vitor Gabriel, de 11 anos. Eles moram no bairro Abolição há dois anos e a chegada da pré-adolescência do caçula acabou se tornando uma preocupação para a mãe. Era terrível. Não podia descuidar nele. Cadê o Vitor? Ele saía caladinho. Aí tinha que sair caçando, porque ele ficava por horas e horas. O Vitor Gabriel está no quinto ano e estuda no período da manhã no Centro Estudantil Presbiteriano de Assistência Criança, o CEPAC. Com o período da tarde livre, a preocupação maior da sua mãe era que ele usasse esse tempo para se envolver em situações que pudessem lhe prejudicar. Cheguei a tirar o telefone dele, certos grupos, certas conversas, então meu medo não é dele ser pai cedo, mas sim dele se envolver com coisa que não deve. Resgatar e transformar a vida de jovens através do esporte. Todas as terças e quintas-feiras, o Centro Esportivo Álvaro Maneira recebe crianças e adolescentes para o projeto Viva a Vida. Ali eles têm aulas de natação, tênis, dança e futebol. Um projeto que propõe a ocupação do tempo vago e evita que fiquem expostos a situações de vulnerabilidade. E hoje o Vitor Gabriel, o filho da Márcia, faz parte deste projeto. Então ele já pega a bolinha dele, então ele leva essa bola para ele fazer aula de futebol, ele gosta da natação, ele adora dançar, então os professores morrem de rir dele, que ele se empolga, então ele não tem vergonha. O projeto Viva a Vida, da Secretaria Municipal de Ação Social, contempla cerca de 80 crianças e adolescentes de 6 a 17 anos, que são atendidas pelos núcleos de convivência, Centros de Referência de Assistência Social, os CRAS, e Centro de Referência Especializado em Assistência Social, o CREAS. Lá no Centro Esportivo, eles têm 3 horas de atividades físicas, 2 vezes na semana. Ele, por conta dele, ele não faz nem um dia. Se ele pudesse ir a semana inteira, eu acho que a semana inteira ele ia. Estão que ele é empolgado. Ele já chega logo, às vezes vem a moça. Mãe, que hora que eu tenho que ir? Tá cedo. Por conta dele, quer subir meio dia pro ponto, pra ficar aqui esperando. Aí já coloca sua roupa, seu tempo, pega sua mochilinha. Os adolescentes têm transporte e alimentação no início e fim dos treinos. Também recebem uniformes e os materiais esportivos necessários para as atividades. Uma estrutura completa, com profissionais capacitados e acompanhamento de uma equipe técnica de psicólogos, assistentes sociais e pedagogos para o reforço escolar. Então, aquilo ali pra ele hoje é tudo. Ele fica doidinho. Quando ele é suspenso, se ele aprontar alguma coisa, ele já fica doidinho, mãe, ai, agora eu não vou poder ir. Mudou bastante. Tipo assim, hoje ele já se abre mais quando ele faz uma coisa que não pode. Então, antes não. Antes ele ficava calado, sabe? Se remoendo consigo mesmo. Hoje não. Hoje ele já chega e já fala. Mãe, eu fiz isso errado. Um projeto que trabalha a formação cidadã e valores através do esporte. Aumenta o condicionamento físico, proporciona qualidade de vida, alivia as tensões, diminui a ansiedade e promove maior estabilidade emocional e familiar. Então, hoje ele já até me ajuda com as tarefas de casa. Ele já me ajuda a lavar o banheiro do jeito dele, me ajuda a catar o lixo. Eu me sinto a ele mais carinhoso, mais grudado. Uma mudança oportunizada através do projeto que reflete em todo o contexto de uma família. Hoje eu posso falar que eu sou uma mãe que estou vitoriosa. Realizada. Realizada, graças a Deus. Porque eu acredito no sonho do meu filho. Eu acredito que ele ainda vai se tornar um homem de bem e o sonho dele vai ser realizado. Virar jogador de futebol. Cuidar das pessoas. Começando pelas crianças. É a Prefeitura de Araxá investindo em sonhos e mudando o futuro de jovens através do projeto Viva Vida. Eu não seria nem essa pessoa que hoje eu sou em relação a ele, mas tranquila, né? Porque eu sei que ele sai de casa da escola pra casa, da casa pra natação, pra sua aula de futebol. Então eu sei que lá ele tá tranquilo, que lá ele tá aprendendo e desenvolvendo coisas, né? Que podem te fazer bem, pode através daquele curso, pode realizar os seus sonhos, né? Se não tivesse hoje esse projeto, o Vitor tava mais focado na rua, arrumando problemas, né? Porque menino fora da escola, fora de atividade, né? Ele só arruma um problema. E eu, como mãe, eu estaria louca, infelizmente. Hoje eu só tenho a agradecer esse projeto Viva a Vida, né? Acompanhe o programa Prefeitura em Ação no site e redes sociais da Prefeitura de Araxá. Por lá a gente também traz notícias diárias sobre as ações da administração municipal. Chegamos ao final do nosso programa, Jaque. É isso aí, Marquinhos. Um bom final de semana e até mais. Até lá.